A verdade no duro quase nunca rola Mais comum é se encontrar qualquer ilusão mais tola O futuro pertence a quem menos esperar Normalmente a sorte está com quem não se dá nem conta Cada pessoa nasceu com seu destino Vindo aqui por procurar Tudo é incerto e por isso mesmo exato Tudo que for pra ser será Os amores que duram são raros de encontrar A cada instante que passar Irão se tornar mais belos E o que fica na história Só mesmo o tempo dirá Inútil então será Adivinhar agora Cada pessoa nasceu com seu destino Vindo aqui por procurar Tudo é incerto e por isso mesmo exato Tudo que for pra ser será Uh... 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 A verdade no duro Quase nunca rola Mais comum é se encontrar Qualquer ilusão mais tola O futuro pertence A quem menos esperar Normalmente a sorte está Com quem não se dá nem conta O futuro pertence O futuro pertence O futuro pertence